Gente, mas foi um assalto, sim, sim, senhoras e senhores, eu tava lá no meio, cara, tenta meu negócio, vida louca, cara, eu tava lá no banco, entrou uma quadrilha, uma quadrilha de bandido? Não, de festa junina, 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 todo mundo, é mentira, pai explica logo, pai do céu, entrou um cara com uma submetalhadora 497, cara, que que é? Essa metalhadora, e o tiro pra cima, pá, 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 aquela correria, uma monta de problema, cara, e alguém saiu ferido, ferido não, mas cagado nos quatro, cara, é, Condomínio do Tubinho